olá amigos estou aqui fazendo mais um vídeo pra vocês ó estou operando aqui na plataforma da vida da época e daí eu estou usando um bote que novo vou só clicar aqui pra mostrar pra vocês é esse aqui zen e daí como é que funciona você vai selecionar o bote que vai dar play né e daí você vai colocar os dados né eu já coloquei aqui e quando ganhar que eu vou dar pause da stop colocar novamente vamos lá pra vocês porque deu três lojas e daí quando ele der três lojas ele vai pausar porque marquei 3 você vai marcar quanto você quiser por exemplo se você quiser que ele passe para um minuto de pausa quando der 2 lojas aí você vai colocar do 2 nós número 2 mas eu vou mostrar aqui daqui a pouco agora esperar ele e no cara né porque eu estava rodando aqui há pouco né como que a gente vai saber que é conta real pelo pela referência referência é final 1 e quando a referência é final 8 daí você sabe que é conta virtual então se você sabendo isso dificilmente as pessoas vão enganar você oferecendo boots em conta virtual dizendo que é real não perdeu novamente agora ele vai fazer mais uma dinheiro então já deu 4 e temos aqui ó em tutoriais aqui ó ó como cadastrar operar como conectar na corretora derive operando boot sniper eo boot sniper eo boot sniper for as então esses aqui ó eles nem estão mais aqui mas aqui é a mesma coisa para os outros né então você vai olhar aqui ó e agora vou esperar ele ganhar aqui então ele ganhou agora não estava gravando aqui ó estava fazendo a pau então ele ganhou assim com com 30 ele foi pra 6 tá vamos ver assim ó é um valor deu 4 lá seguido né pra 6 mas se você tem uma banca de de 50 dólares aí aguentar né mas o indicado sempre botar um pouco mais pra você colocar uma entrada de 1 dólar você vai tentar uma entrada de 1 e quando ele perdeu aqui ó ele não foi não duplicou porque o que ele teria que duplicado duplicar é e para 2 ele foi para 1 e 20 só que claro o momento ele vai ter que aumentar né que aquele foi mais de duplicou porque daí ele foi de 2,85 para 6 se fosse 3 teria 6 então ele uma hora tem que aumentar não adianta porque que tem que aumentar porque se ele continuar nesse esqueminha aqui de 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 aumentando um pouquinho ó só foi 20 centavos ele vai ganhar lá mas não vai recuperar o que já perdeu aqui ó bom então é assim que funciona os boots ela já tá com 1,2,3,4,5 ganhos a mesma coisa que acontece aqui de perder sequencial ele vai ganhar também na sequência então assim que funciona e se você tiver vontade de operar nessa plataforma aqui ó eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí você entra ali e faz um cadastro um cadastro bem rápido eu vou até vou dar pausa aqui ó ele tava no lugar e vou dar play novamente ó esse aqui é o boot zen então vou clicar aqui esse aqui zen eu clico nele aqui ó e daí os blocos foi carregado o sucesso ele vai daí você vai dar play aqui não vai estar essa janela aqui ó aqui ó ele tem sem notificação no telegram os outros são com notificação no telegram então você entrando aqui você vai ter acesso ao suporte do bid sniper que é o programador aqui nessa plataforma e ele vai configurar pra você pra você receber notificações no seu telegram então você não precisa nem ficar aqui vendo o boot rodar você vai lá no telegram e ele manda todas as informações pra lá coloca aqui quanto você tem de banca aí você coloca o valor aqui ó meta indicada colocar aqui 5 é só pra mostrar que processo o stop nós eu vou colocar 200 aqui porque eu vou colocar uma entrada de 1 o mínimo é 35 a quantidade de perdas para pausar por um minuto então se você colocar aqui duas vão colocar três ele vai pausar quando der três nós ó aqui aparece informações ó e e ele faz um tique aqui também ó tique riso ó quando ele der o lote ele dá um barulhinho aqui de nós e quando ele ganha ele dá outro barulhinho e lembrando que quando ele perde ele perde todo o valor que apostou né um dólar e quando ele ganha ele ganha 88 centavos então ele ganha menos por isso que você tem que não colocou 1 e 6 ó ele ganhou mais um pouco mais então assim que funciona olha só já parou ó legal né então eu estava aqui vendo uns vídeos no facebook né acabei perdendo de gravar mas tá aqui ó pra vocês ó nós batemos a meta nossa dia 5 com 78 bom então você tem interesse aqui olhou uma sequência boa de ganho entra aqui ó vídeos na ipad.com então é isso aí um grande abraço a todos se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos novos a qualquer momento aqui no canal boot binário investimentos e ative o sininho para receber notificações 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 e ative o sininho para receber notificações